Na aula passada, você aprendeu o efeito extrusão, mais conhecido como 3D. E aí, a gente aplicou nos objetos e no texto. Agora, a gente vai aplicar aqui em um vetor que foi feito a logomarca da comunidade web. Você não consegue aplicar em nenhuma foto, está certo? Você consegue aplicar se você tem uma logomarca, se você tem um desenho em vetor. Vamos supor que você tenha uma engrenagem. E aí, essa engrenagem está em 2D. Se você quiser deixá-la em 3D, facilmente você consegue fazer isso, está certo? Bom também. Então, eu vou selecionar aqui só o símbolo da comunidade web. Eu poderia fazer ele em todo. Vou deixar isso aqui para cá e vou trazer ele para cá e vou agrupá-lo. Ctrl G. Agrupou, é só aplicar aqui a extrusão. Clica, segura e arrasta aqui para a direita. Olha só, eu já tenho aqui em 3D a logomarca da comunidade web. Aí, eu dou uma ajeitadinha, para não ficar tão exagerado. Vou colocar aqui assim. Apesar que aqui está com 20, vou colocar 15, 10. Isso, não fica tão exagerado. E aí, eu posso mexer aqui na minha perspectiva, visualização, como é que eu quero colocar. Olha só que bacana. Bem interessante, não é? Essa ferramenta é muito poderosa, muito mesmo. Vou deixar aqui assim. Isso, assim. Não, assim. Um pouquinho mais para cá, assim. Opa. Aí, bom também. Certo? Bem simplesinho, não é? Agora, você poderia sim fazer também aqui, nesse tranquilo. Agrupa, Ctrl G. Beleza? E aí, eu vou aplicar aqui a extrusão também, sem medo nenhum. E aí, eu vou colocar um contorno aqui, que se não, a gente não consegue visualizar. Na verdade, eu posso até trocar aqui a visualização. Então, eu venho aqui na extrusão. Eu vou colocar aqui a cor preta. Isso, fica mais fácil. E eu posso clicar aqui fora, diminuir isso aqui. Na verdade, a gente vem aqui e diminui mais, assim. Isso. Só deixa um pouquinho mais para cá, né? Isso, assim. Tem que mexer bastante para você ir aprontando aqui, tá? Aí, assim. Isso. Pode mexer aqui, ó. Bom também. Aí, vai de gosto, né? Certo? Tranquilo? Detalhe, pessoal. Você pode criar o que você quiser, tá? Eu vou fazer um outro detalhe aqui, ó. Vou deixar esse aqui aqui. E vou deletar isso aqui para tirar o espaço aqui, para a gente ficar melhor. Bom, você vai selecionar aqui a ferramenta Elipse. Vai segurar a tecla Ctrl. Vai fazer um círculo perfeito grande aqui, tá certo? Aí, você vai pegar a ferramenta Retângulo. Segura a tecla Ctrl. E faz aqui um quadradinho aqui, ó. Perfeito, tá certo? Posso até diminuir mais ele aqui. E aí, o que eu vou fazer? Perceba que eu estou pegando aqui no meio, ó. E ele vem aqui, ó. E dá uma grudadinha. E aparece o nome Quadrante. Significa que está centralizado. Se não estiver acontecendo isso com você, você tem que vir aqui no menu Exibir. Alinhar. E colocar aqui Objetos. Beleza? Então, eu vou fazer isso. Vou clicar. Ficou Quadrante. Quadrante não é borda. Quadrante está certinho. E aí, você vai dar um clique. Ele vai ficar com esses círculos aqui. E um ponto médio. Chama de ponto médio, né? Eu chamo de ponto de fuga. Um ponto de fuga com esse círculo aqui. Eu vou clicar e arrastar aqui para o meio. Quando chegar no meio, como eu habilitei aquela ferramenta, ele vai falar, opa, chegou. Aí, você solta. Tá certo? Beleza. Aí, você vai vir aqui no menu Organizar, Transformações, Girar. Nesse girar, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a quantidade de cópias. Beleza? E aqui, você vai ter que fazer vários testes. Nos meus testes aqui, eu coloquei 20 graus. Então, ele vai rotacionar aqui 34 cópias a 20 graus. Beleza? E aí, eu vou clicar em Aplicar. Olha só. Já fez aqui. Na verdade, 34 ficou até muito, eu acho. Eu vou diminuir aqui e colocar 20. Eu vou mandar Aplicar. Também passou. Por que passou? Porque eu sei que aqui está certinho. E aqui já ficou negrito. Então, negrito é porque passou por cima. Então, eu vou colocar aqui 16. E mando aplicar. Não. 17. 17 ficou certinho. Não tem nenhum negrito. Aí, eu vou selecionar. Porque eu vou criar aqui uma engrenagem. Olha que bacana. Eu já ensinei aqui. Soldar. Olha só. Está certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meu baldinho. E vou selecionar aqui. Ferramenta de fonte. E eu posso até deixar aqui dessa cor, se eu quiser. E aí, tem uma setezinha aqui para você. São duas cores, não é isso? Do preto para o branco. Mas, se eu quiser, eu posso criar mais um ponto aqui. Dar um duplo clique. E aí, você pode determinar uma cor aqui. Por exemplo, eu vou colocar um branco. Ou até mesmo um cinzinha. Para dar um efeito meio que cromado. Aí, eu clico aqui fora. Venho aqui. Dou um duplo clique. E vou colocar um cinza um pouco mais escuro. E aí, eu venho para cá. Dou mais um clique. Duplo clique. Que, na verdade, eu posso vir até aqui. Escolher aqui a cor. Sem problema nenhum. Aí, aqui está branco. Eu vou colocar um cinzinha mais claro. Certo? Acho que dá para colocar até mais um aqui. Vou vir para cá. Isso! E aqui, esse preto, acho que não é interessante não. Vou colocar aqui assim. Deixa eu ver se fica um branco legal aqui. Vou fazer assim. Vou colocar mais um branco aqui. Certinho. Beleza? E aí, o que você vai fazer? Tira o contorno. E aí, eu vou aqui na engrenagem. E faço isso aqui. Olha só. Show de bola. Nossa! Bem bacana, hein? E aí, você pode ir brincando. Fazendo os ajustes. Você pode ir brincando aqui. Pode mexer nas cores. Se você quiser. Aqui, já acaba mudando. Beleza? Você já acaba perdendo a cor que você acabou fazendo. Então, com essa ferramenta aqui, você pode ir longe. E aí, você mexe aqui na perspectiva. Olha só que bacana. Muita coisa dá para você fazer. Muitos projetos mesmo. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. E aí, vamos continuando aqui o nosso curso. Tchau!